Olá malta, estamos de volta, desculpem-me a demora, bem, estou bastante revoltado com a perca do Brevo 1, estou com uma equipa bastante fragilizada e portanto... Que porcaria de Sonor Waxman, dávamos jeito que o Brevo 1 deu, o Brevo 1 do Barry etc. Bem, então está o Gastrodon, ainda faltam o Bronzong e o Scantank. Ok, vamos trocar se calhar, mas para quem? Ok, Muddy Water, Earth Power, Ice Bean e Recover, são as habilidades... Ele não me consegue matar com Ice Bean de certeza, mas Muddy Water pode ser um problema. E depois se vê a Bronzong... Não é porcaria, estou com uma equipa muito fraca neste momento. Facilmente posso morrer. Pá, Sonor Wax, morre o Logman, que raiva! Não posso buscar para ninguém. Agora... Muddy Water consegue matar o Togo aqui, ou não? Mudded climb! É isso aí! casse com både ui e Pop. Muaú flame.. mythologia e então... Ava... Consegue matar sim. Aliás, ambos conseguem matar. Ok. Qual que seja a única opção? Tenho que trocar. Que idiota, podia ter atacado. Ok. Wow. Earthquake não o mata, portanto protect. Ok. E agora vai meter... Ok. Earthquake. Em ambos. Ei, quero... Que... Que raiva, mano. Ei, podes morrer, já podes morrer há mais tempo, mano. Tchau. Tchau. Ok, eu protecto uma. Ok, e agora... Graça, graça não mata-me. Não vi bem o que é que ele queria me atacar. Hum, hum, hum... Hum, melhor dever psíquico. Ok, então faça... Faça John. Ok, 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 ok. Man, filho também, man. Hum... Uma desgraça completa. Foda-se, man. Hum, hum... E aí 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 E aí